Quero falar porque matar quem acreditou em você Meu irmão Tori, um Dani e meta não mereciam morrer Então por que sofrer? Pra que? Pode me dizer Mudaram o fim na chacina que foi causada por você Garoto humana vai pagar por causa toda essa aflição Ter uma faca não me impede de arrancar seu coração Vejo as flores desabrochando, vejo os pássaros cantando Vejo a cabeça do meu irmão na neve se afundando Eu não quero ouvir o que tem pra falar, se que fique certo que eu vou te pedir Você só não vai matar o nosso rei, porque não vai conseguir passar daqui E a dor dessa perder minha redenção, então eu quero que essa dor me transforme Eu vou te matar e vou me vingar, não importa se você é feita de love Não posso deixar você passar por mim, matou meus amigos então é seu fim Você tem piedade que esconde a verdade, garota assassina vai perder pra mim Então que as flores desabrochem os pássaros cantam então Mais frio que o seu coração, é o corpo do meu irmão Somente um ser sem coração que nunca terá o meu perdão Aqui vos trago o seu fim, sua assassina de irmão E essa faca na sua mão que não vai adiantar Mas quero ver sua expressão quando a sua pele eu perfurar Você é humana assim ou não, me diz Cara por que fez isso Porque matam meu irmão, porque matam seus amigos Mas já que é pra ser assim, quero ver você me acertar Peita sorte, só um louco morre tanto e quer voltar A mesma dor que me consome, me cobre como um lençol Eles só restaram lembranças em um mero cachecol A preguiça é minha mania, a dor dessa sinfonia E eu sinto ódio, consumir meu corpo, nega a louvania Eu sou como um kakitu seco, é o deserto perecendo Eu me sinto tão seco por fora e ainda mais seco por dentro Memória do corpo do meu irmão se perdendo na neve Só me fez ficar insano, então Cara, como se atreve? Você não pensou que seria egoísmo? Matar pelo bem do seu egocentrismo? Matar indocente, matar seus amigos? Então me diz Cara o que ganho com isso E olhe garota, entenda minha dor Se casa você eu sou um sofredor Olhe bem pra mim porque é isso que eu sou Olhe, eu queima a chama de um protetor Amigo inimigo, sigilo, resete, sangue espalhado de um homicídio Sou lágrima e muita dor, é o caminho do genocídio Chegou até essa sala, vale a pena afinal Meu nome é Senza e hoje é que Cara terá o seu final Somente um cê sem coração que nunca terá o meu perdão Que vós trago o seu fim, sou assassina de irmão E essa faca na sua mão que não vai adiantar Mas quero ver sua expressão quando a sua pele eu perfurar Você é humana assim ou não, me diz Cara o que fez isso Porque matam meu irmão, porque matam seus amigos Mas já que é pra ser assim, quero ver você me acertar Trinta sortes, só um louco, morre tanto e quer voltar